Opa, sabia que uma parte dos incêndios domésticos tem origem na cozinha? Pode ser por causa de materiais inflamáveis, vazamento do gás, sem falar nos riscos de curto-circuito. Aí você me pergunta, embalagem de alumínio micro-ondas tem problema? Não precisa se preocupar não. Dá licença. Os períodos que esse rapaz está correndo nessa cozinha são outros bem diferentes. Agora se você achava que não podia colocar embalagem de alumínio dentro do micro-ondas, clica nesse link aqui embaixo, vai te surpreender. O que você está olhando? Enxerido. Gostoso? Salsinha? Se você não gosta de lavar prato que nem eu, que de vida!